Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e hoje vou ter o imenso prazer em apresentar essa sensacional oportunidade para vocês. Vamos lá? Esse é um decorado do Grupo Eco, uma construtora renomada, num projeto único aqui na região. Eu vou ter o prazer em estar apresentando para vocês. Esse é um empreendimento que vai ser lançado aqui na região. Algo assim fantástico, só pelo decorado você já tem uma dimensão do tamanho que vai ser isso. E ao decorrer do vídeo eu vou estar apresentando e falando mais sobre esse projeto. Esse é um projeto de duas torres, com um apartamento de 208 metros e 177 metros. E algo assim que torna esse projeto exclusivo, é pelo fato dele ser construído em cima de um shopping center. Isso mesmo pessoal, a sua casa, o seu quintal, terá um shopping center para você. Com mais de 120 lojas, gastronomia de ponta, enfim, tudo de extrema qualidade. Aqui, essa é uma planta original de quatro suítes e ela foi transformada em três suítes. Algo ficou sensacional. Cada detalhe, a sala de estar. E um detalhe bacana é que até a própria varanda aqui do decorado reproduz um pouco da realidade. Porque esse projeto, ele fica de frente a um campo de golfe. Então, além de você estar morando em cima de um shopping center, a sua vista será um campo de golfe. Algo sensacional. Um potencial de valorização extraordinário. Aqui foi feita a integração da varanda. Notem cada detalhe que vocês vão poder estar construindo, projetando para o seu novo lar. Aqui é a parte da churrasqueira. Sala de estar. Detalhes de iluminação que foi trabalhado aqui nesse projeto. Algo único. A integração com a cozinha. Simplesmente sensacional. O apartamento, ele conta com um hall privativo. Que aqui foi tudo decorado também. Mais ao lado temos um lavabo que atende essa parte do apartamento. E aqui, o espaço da sala de TV. Um projeto sensacional. E único. Aqui, indo para a parte da área de serviço e dispensa. Temos aqui, área de serviço. Área técnica. Uma área técnica bem generosa. Para acomodar utensílios, maquinário de ar-condicionado. Enfim. Tendo um banheiro aqui também. E uma dispensa. Tendo para os dormitórios. Se você estiver curtindo o vídeo, curta, comente, compartilha. Diz o que você está achando desse belíssimo projeto. Aqui no corredor dos dormitórios. Foi feito este armário espelhado. Aqui em frente. Temos a primeira suíte. Todo esse espaço físico que vocês estão vendo. Um espaço real de entrega desse empreendimento. Notem cada detalhe que foi feito nesse projeto. E venham conhecer. Podem estar em contato. Será um prazer em estar atendendo. E ajudando você a realizar. Esse é um verdadeiro sonho. Para você e sua família. Parte do banheiro. E essa suíte tem algo fantástico. Que eu vou estar mostrando no final. Aqui. A segunda suíte. Seguindo um acabamento impecável. Algo assim primoroso. Que acho que você vai conseguir se ver aqui. Você, sua família. Enfim. Algo sensacional. Esse empreendimento ele fica próximo ao Marginal. USP. Cidade de Deus. Bradesco. Aqui. A suíte principal. Algo fantástico. A parte do closet. Que foi feito a todo um trabalho em vidro. Notem que o espaço. É bem generoso. Então. Bastante espaço para um closet. Para atender você e sua esposa. Ou seu marido. De forma bem satisfatória. E aqui. Um detalhe a parte. Um requinte fantástico. Como esse apartamento decorado. Ele original é de quatro suítes. Ao retirar a quarta suíte. Fez a integração do banheiro da quarta suíte. Ampliando todo. Este banheiro da suíte. Então. Podendo. Ter a banheira. E o espaço do banheiro. É simplesmente sensacional. E aqui. O seu dormitório. O seu quarto. Olha que fantástico. Isso reproduz muito. O que vai ser a realidade. Porque é em frente a um campo de golfe. Bom pessoal. Esse foi mais um imóvel. Que tive um imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. E será um prazer. Encontrar mais. Sobre esse. Excepcional projeto para vocês. E aqui eu finalizo. Uma vista da sua sala. Do seu apartamento. Do seu futuro apartamento. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.